Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vou compartilhar um pouquinho hoje o meu dia de estágio. Estou aqui em cima da Fernão Dias, divisa de Guarulhos e São Paulo. Olha o barulho. Eu vou compartilhar com vocês o meu dia a dia ali na escola, faço estágio ali na escola de São Paulo. Estou aqui com a minha bike. Vamos até lá? É o meu trajeto, todos os dias de bike. É uma forma que eu achei de economizar um pouquinho. É um estágio remunerado. Então, se você for pagar ônibus, já não dá muito, já sobra bem pouquinho. Aí, comprei uma bicicleta em uma bicicletaria, uma bicicleta usada. Estou indo eu aqui. Essa é a minha bike. É uma forma de eu economizar, fazer ginástica ao mesmo tempo. Esse é o meu trajeto de todos os dias. Vamos comigo? Bom, já cheguei. Toda escabelada. Pronta para mais um dia de estágio. Olha os meus cabelos. Aqui é a bike. Está bem guardadinha. Vamos lá? Vamos. Vamos para a sala. Vamos lá. Gente, a turminha que eu fico. Que eu fico não. A sala que eu fico com a professora é do terceiro ano. São todos toquinhos. Crianças de oito anos. A criança que eu não vou mostrar o rostinho. Ele tem oito anos. Ele é autista, grau três. E aqui estamos nós. Tem que ficar assim, ó. Segurando nas mãozinhas dele para ele não fugir. Tem que ter o maior cuidado. Vamos esperar a Prô abrir a porta. Olha, ele já está agoniado querendo entrar. Vamos esperar a Prô? A Prô já está chegando. Vamos lá. Prô. 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 Se inscreva no canal. 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 Tem dia que eu consigo comer um lanchinho, mas hoje não deu tempo. Consegui só ir no banheiro. Tem dia que não dá tempo. Quando a criança exige mais atenção, a gente não consegue muito cuidar da gente. Mas o que importa são eles são eles, mas o que importa é que eles estejam bem, tá bom, gente? Então, esse foi o meu vídeo, gente? Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Gente, beijão, beijão, ficam com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.